Olá, amigos e migas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo. Vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre as últimas semanas, sobre o que eu passei no tratamento do câncer de mama, se esse assunto lhe interessa, se você conhece alguém ou se você está passando por esse mesmo processo, gente, se inscreve, comenta, compartilha. Sempre eu tô postando, assim, não tô com tanta frequência, mas sempre eu tô postando vídeos contando a minha experiência, tá bom? Mas eu digo assim a vocês, a minha experiência não significa que você também vai ser igual, tá, gente? E se você, assim, conhece alguém, né, pelo menos assim que as minhas palavras de apoio ou alguma coisa que vocês não saibam sobre o tratamento, ajude essa pessoa. É a minha intuição aqui, né? Essa é a minha, assim, gente, eu tô com a minha cabeça meia lenta, né, por esses últimos dias, mas essa é a minha intenção, tá? De ajudar alguma pessoa, pelo menos ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo processo que eu, é... e... e saber, assim, que fácil não é, mas tudo passa, né? Tudo passa. É... gente, deixa eu contar pra vocês, eu tinha gravado no último vídeo, eu tô na minha cozinha porque eu tô aqui organizando a louça, tem panela no fogão, então vocês não reparem, é tudo muito vida real mesmo, meus vídeos sempre foram assim, né? Eu não quero mudar o estilo mesmo, que não seja o estilo que eu faça, que nem eu fazia antigamente, que era de rotina, de dona de casa, mas é tudo muito vida real, gente, então eu não vou mudar nada, na verdade eu tava lá no sol, né, porque hoje está muito frio em São Paulo, então eu tava lá no sol e agora eu vim aqui, né, dei uma esquentadinha lá, agora eu vim aqui lavar a louça do almoço, então... é... não repara, tá, né? Nada de estúdio, nada de lugares específicos pra gravar vídeo não, gente, eu gravo quando eu tenho vontade e quando meu coração fala grava, né, porque pode ajudar alguma pessoa. Então, é... no dia... eu vou lavando e vou falando com vocês, tá? No dia 3, agora do mês de junho, é... eu tinha até comentado no último vídeo, né, eu ia fazer a minha primeira quimioterapia, né, os médicos tinham decidido que eu ia fazer a minha primeira quimioterapia e o médico... eu já tinha acertado tudo no hospital, já tinha... as papeladas já tava tudo certo pra eu fazer a quimioterapia no dia 3. Dia 3 eu cheguei no hospital, gente, e o procedimento de quando você faz quimioterapia é assim, você passa na recepção pra você mostrar os seus exames, né, todos os seus exames que você fez que antes você tem que fazer um exame de sangue, né, um hemograma completo e eu fiz um ecocardiograma também. E aí você, antes da quimioterapia, você passa na recepção, esses exames são mostrados a um médico oncologista pra você poder fazer a sua quimioterapia. No dia 3 eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 20 mulheres pra fazer quimioterapia. E... e por... e eu acho que... eu sempre... eu sempre... eu nunca dou sorte, né, quando eu chego nesses lugares eu sempre sou a que fica por último. Não porque eu... o meu horário não estava certo, sim, era porque... é... quando o médico vai olhar, sempre vai olhar os meus exames e demora. Aí, o médico olhou os exames, é... ele... ele olhou o hemograma, olhou também o ecocardiograma e me liberou pra eu fazer a quimioterapia, né. Aí, depois que você passa com... lá que eles fazem a sua ficha, você tem que passar com uma triagem de enfermagem pra elas medir a sua pressão, saber o seu peso, essas coisinhas e te explicar os termos, né, tudo. Como era a minha primeira, né, eu ganhei um monte de papel lá que eu tinha que ler, os efeitos colaterais, tudo, gente. Então, eles... o que eu tinha que fazer com o braço quando você toma quimioterapia e o braço pode ficar inchado, pode dar trombose, então... tudo isso eles me explicaram o que você tinha que fazer e aí... eu fui, passei com a enfermeira e fui medir a pressão, a pressão arterial, é... essas coisas, né. Quando eu fui medir a minha pressão, a minha pressão estava 19, 19. É... você sabe que eu já tenho um histórico de pressão alta, histórico de problema do coração, tal, e a minha pressão estava 19. Com isso, a moça falou assim, olha, a sua pressão está muito alta, né, a enfermeira é super boazinha, gente. Lá os médicos e os enfermeiros tratam muito bem os pacientes, tá? A sua pressão está muito alta, é... Você não vai poder fazer... você vai na enfermagem e você vai tomar um remedinho pra ver se abaixa a sua pressão. Isso já era umas 3 horas da tarde. A quimioterapia lá no Hospital Pérola Baita só é feita até as 5 horas, né. Aí, eu fui medir a pressão lá, tomei uns remedinho, só que ela falou assim, não dá pra você fazer porque a sua pressão está muito alta e isso pode te prejudicar depois. E aí, eu fui pra enfermagem lá, cheguei lá, passei com uma médica, né, a médica viu a minha pressão e aí ela falou pra mim tomar o remedinho. Se caso a minha pressão abaixasse, eu ia fazer a quimioterapia naquele dia, entendeu? E aí, eu fui tomar o remedinho, tomei dois remédios, na verdade. E fiquei lá esperando, ela falou, ó, toma esse remédio e fica lá esperando 40 minutos. Fiquei lá esperando 40 minutos, tá, gente? Voltei pra medir a pressão, aí elas falam também pra você beber bastante água, tomar bastante água pra você fazer bastante xixi. E aí, eu medi minha pressão e voltei, não, aí eu fiz o xixi, né. Fui lá e voltei pra medir a pressão, não tinha abaixado, gente, ainda continuava 19. Aí, ela falou, ah, vou dar um outro remedinho pra você, porque a sua pressão não abaixou. Isso, a hora eu já tava passando, isso já era umas 4 horas e eu na esperança que a pressão ia baixar, né, pra poder eu fazer a minha quimioterapia, né. Aí, tomei mais dois remedinho, não, três remedinho de comprimido, via orar. Fiquei lá esperando mais meia hora. Aí, esperei, nada. Voltei lá, nada, nessa pressão abaixar. Gente do céu. Aí, ela falou, parece que aumentou, foi mais, foi pra 20, em vez de tá 19, tava aí na 20. Aí, ela falou, ah, aí ela passou com a médica lá de novo. Ah, vou te dar agora um negócio na sua veia com um comprimidinho debaixo da sua língua. Um comprimido que era azedo. Tomei o negócio na veia e, um negócio amarelo, gente, que eu não sei o que que é. E, tomei esse comprimidinho e fui sentar lá fora com o meu esposo, que ele tava lá me esperando. Mais 40 minutos. E aí, passou a hora, né, de fazer a quimioterapia. Não dava mais. Então, eles pediram pro meu esposo, como eu tava lá esperando, eles pediram pro meu esposo descer e marcar pra outro dia. Aí, eu fiquei lá e ele foi lá, marcou outra quimioterapia pra outro dia, que seria no dia 6. E aí, passou mais meia hora, 40 minutos. Eu voltei pra medir a pressão. A pressão não tinha abaixado, gente. Ela continuava 20. Com esse tanto de remédio. Aí, entrou uma outra médica, né, que falou assim, nossa, não sei o que tá acontecendo, que a sua pressão não abaixa, né, e eu não posso liberar você pra ir embora com essa pressão desse jeito. O hospital, nenhum hospital, gente, eles podem liberar uma pessoa, uma pressão altíssima que nem eu tava, pra ir embora, né. Apesar de eu não estar sentindo nada, gente, absolutamente nada. Eu estava ótima, eu estava um pouco ansiosa, sim, né, porque era a minha primeira quimioterapia. Talvez isso era mais emocional do que, né, qualquer outra coisa, mas eu não sei. E, no fim, ela falou, eu não posso te liberar. Isso já ia dar 7 horas da noite. E aí, eu fiquei lá mais um tempo esperando. E nada dessa pressão abaixar. E bebia água, e bebia água, e fazia xixi. Eu tava indo tanto no banheiro, que eu já tava com vergonha. Sério, eu já tava com vergonha de ficar indo no banheiro mais de 10 vezes pra fazer xixi. E aí, eu voltei lá de novo. Quando eu voltei lá, ela falou assim, olha, a sua pressão não abaixou. Mulher, o que que tá acontecendo com você? E eu falando assim, olha, meus filhos estão sozinhos, porque os meninos estavam aqui sozinhos, gente. Mas, ah, o Lucas já é praticamente quase de maior, né? Não que eles não se virem sozinhos, mas sabe quanto a preocupação de mãe? E eu falando pra ela, moça, eu moro em Cotia, onde eu tô? Eu tô aqui no centro da cidade, eu tenho que voltar pra minha casa. E ela, não, não, não posso te liberar, não posso, não posso. E nisso, ela decidiu aplicar mais outro remedinho na minha veia. Que foi, gente, eu não sei o que que era. Era duas ampulas na veia, duas seringonas, né, bem grande na veia e um comprimido. E aí, eu tomei esse remédio e saí da sala e fui sentar com o meu esposo. Gente, sem mentira nenhuma, não passou assim, eu acho que não passou um minuto ou dois, assim, no máximo dois minutos. As minhas pernas começaram a tremer, a tremer muito, e eu não tava conseguindo me, assim, respirar. Eu comecei a sentir uma falta de ar e as minhas pernas começaram a tremer muito forte. E as minhas vistas começaram a escurecer. Eu lembro que eu vi, assim, só um... Sabe, assim, quando você vê aquela névoa? E aí, eu tava sentada, assim, com o meu esposo, eu falei pra ele, eu tô passando mal, né? Ele começou a ficar mais apavorado que eu, com certeza. E eu falei, eu tô passando mal. Aí, eu entrei correndo lá pra dentro da enfermaria e falei pra moça da enfermeira que tava lá. Eu falei, eu tô passando mal. Aí, ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei, eu não sei, a minha vista tá escurecendo e eu tô começando a tremer muito. E sabe aquela vontade de uma ânsia, uma falta de ar estranha? Eu não sei, gente, o que foi que aconteceu. E aí, ela falou, senta ali que eu vou medir a sua pressão. Quando ela mediu, a minha pressão caiu pra 10. Você sabe, uma pressão de 20, ela caiu pra 10, gente. Porque eu acho que eles colocaram muitos remédios em mim. Muitos remédios. E os remédios, eu acho que juntou todos os remédios uma vez. Fez aquela bomba e desceu, assim, pra 10 a minha pressão. E aí, eu passei muito mal. Gente, eu acho que a única vez que eu me lembro, assim, que eu passei mal, como eu passei mal aquele dia, foi quando eu perdi a minha filha. Sério. Porque a minha filha, eu perdi, assim, eu tive um deslocamento de placenta. E eu comecei a sentir dor do parto, mas eu achava que não ia ser nada. E logo, me deu uma hemorragia. E daquela hemorragia, eu não parava de sangrar, não parava, não parava. E eu me lembro que era a mesma sensação que eu tinha naquele tempo. Aquela fraqueza, aquele negócio. Eu acho que, gente, é uma das piores coisas que o ser humano pode passar na face da Terra. É se passar mal desse jeito. E eu, passando muito mal. E as minhas vistas começaram a escurecer. Ela foi se fechando, assim, aos poucos. Sabe, assim, quando vai fechando uma janelinha? Elas foram se fechando, se fechando. E eu só conseguia ver, assim, lá longe, bem longe, uma luz da televisão que tava ligada, assim. E aí, o meu esposo correu e veio perguntar. Ela falou que eu tava com a pressão muito baixa, né? Você vê, de 20, eu tava com a pressão 20. Ela desceu pra 10. E, gente, eu passei muito mal. Eu não conseguia levantar, não conseguia ficar em pé. E as mulheres me segurando. E aí, veio uma outra médica, né? Que eu acho que tinha trocado o plantão, não sei. Isso já era, que, umas oito e tantas da noite. Era das nove horas da noite e eu lá. E veio uma outra médica e falou assim, aplica não sei quanto. Eu só escutei assim, ela falando, aplica não sei o quê, não sei o quê. E a enfermeira já veio com a bolsa e aplicou em mim. E aí, eu comecei a vomitar. Vomitar, vomitar. Ai, eu fui educada ainda, né? Que eu pedi pra ela um saco. Porque eu sabia que eu ia vomitar. Aí, eu pedi pra ela um saco e uns negócios de papel, toalha. Que eu comecei a vomitar, gente. Eu comecei a vomitar. E eu não tinha comido nada, praticamente nada o dia inteiro. Eu só tinha tomado um suco quando eu fui fazer a quimioterapia. E eu comecei a vomitar. E o melão que eu tinha comido também lá, que eles deram. E eu comecei a vomitar, gente. E meu estômago embrulhando. E as minhas vistas escurecendo. E a minha respiração. Eu tentando respirar e não conseguia. E até que quando ela aplicou esse negócio na minha veia. Que eu, provavelmente, acho que era soro. A minha pressão começou a subir. E começou a estabilizar. Minhas vistas começaram a clarear. Mas, mesmo assim, eu não conseguia me levantar. Eles me deixaram de observação numa sala. Deitada. Mais ou menos uma meia hora também. E aí eu fiquei... Não, mais de meia hora. Acho que mais de 40 minutos eu fiquei lá deitada. Com o meu esposo. E aí eu fiquei... Eu tinha que ficar com a cabeça totalmente, assim, pra cima. E aí foi melhorando, melhorando. Aí, quando eu tava bem melhorzinha. Que eu pedi pra me levantar. Quando eu me levantei, as minhas vistas bambiou tudo. E eu vomitei mais. E muito mais. E muito mais. E aí foi que nessa que eu vomitei muito. As vistas clareou. E a pressão normalizou. Voltou pra 12 ou 13, se eu não me engano. E eu consegui levantar. Consegui me sentar. Minha respiração voltou. E aí é que foi que elas falaram que ia me dar alta, né? Mas ainda elas falaram pra mim. Se você não melhorasse, você ia pra UTI. Já, já. Falei, Deus é mais. Que Deus é sangue de Cristo que tem poder. Que eu não ia pra UTI, não. Sangue de Cristo que tinha poder. E nisso eles me liberaram. A gente foi sair do Pérola Baita, gente. 11h30 da noite. 11h30 da noite eu tava chamando um Uber. Quase meia noite. Pra ir pegar o carro do meu marido. Tava na casa do patrão dele. Estacionado. E a gente, praticamente meia noite, a gente tava lá pegando o carro pra vir embora pra Cotia. No outro dia, eu me lembro que eu cheguei aqui. Eu não comi nada. Eu lembro que só comi uma maçã. E tomei banho. E fui dormir. E eu dormi praticamente a noite inteira. Dormi, né? A noite inteira. E no outro dia eu já estava bem melhor. Aí, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Porque eu quero explicar pra vocês o porquê que eu tô contando toda a história. Aí, como eu tinha ficado marcado para o dia 6. Eu voltei no hospital dia 6, às 8 da manhã, pra tentar fazer de novo a quimioterapia. Passei de novo no lugar que você faz a ficha. E aí, o moço me chamou. Ele se chama até pelo microfone. Olha, eu falei com o médico e pelo seu ecocardiograma não dá pra você fazer a quimioterapia. Eu estranhei até porque na sexta-feira eles tinham me liberado pra fazer a quimioterapia. E eu questionei. Eu falei, mas engraçado que sexta-feira eu fui liberada pra fazer a quimioterapia. Aí, ele foi lá e pediu a opinião de um outro médico. Aí, ele falou, então espera um pouquinho aqui que eu vou lá perguntar. Ele foi lá e pediu a opinião de um outro médico. E o outro médico também falou que eu não poderia. Gente, é alguma coisa até relacionada à pressão. Foi o que eu entendi, tá? As outras coisas deu tudo certo. Só eram dois fatores lá que eles acham que é relacionada à pressão alta. E aí, eu questionei. Falei, engraçado que sexta eu poderia fazer e hoje não. Alguma coisa não tá batendo aí. Aí, ele disse que foi pedir a opinião de outro médico. E o médico confirmou que eu não poderia fazer por causa do ecocardiograma. Aí, ele falou assim, ó. Senta aqui um pouquinho que você vai passar com o médico. E já, já o médico te chama. Eu fiquei lá esperando, né? Pra poder passar com o médico. Ele me chamou. Eu, graças a Deus, fui a primeira. E ele me chamou e ele me explicou. Ele falou assim, olha, Viviane. Pelo seu exame aqui, que eu tô vendo. Você não vai poder fazer por causa do ecocardiograma. E aí, eu falei a mesma coisa. Falei, engraçado que na sexta-feira eu vim pra fazer. E aí, me liberaram pra fazer. Eu só não fiz por causa da minha pressão. Aí, ele falou, pode ter sido um engano. Gente, eu acho assim. A gente não pode se enganar com a saúde de ninguém. Eu até falei, gente, como é que é assim? Um engano, né? Um engano quer dizer, então, que se eu tivesse com a pressão boa ou sei lá, qualquer coisa. Eu poderia ter feito a quimioterapia. E poderia ter sido pior pra mim. Porque se deu alguma coisa no ecocardiograma que eu não poderia fazer. Como que eu poderia fazer a quimioterapia, né? Então, eu falei assim, isso é uma coisa grave. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas, como eu sempre falo. Deus sabe de tudo, gente. Eu só lembrei de Deus. Somente. Eu falei assim, Deus fez. Porque na hora, quando a gente tá nervosa, que a gente tá ansiosa, que a gente pensa um monte de... Ai, meu Deus, eu não vou fazer, não sei o quê. A gente acha que aquilo dali... Ai, é, vai ser um atraso. Mas eu coloquei pra mim que aquilo dali foi a mão de Deus. Porque Deus impediu que eu... Tipo assim, Deus falou assim, hoje você não vai fazer essa quimioterapia porque tá dando alguma coisa errada aqui nesse exame. Então, Deus acho que ele falou assim, hoje você não vai fazer e não fiz mesmo. E aí, quando foi no outro dia, descobriram que era por causa do ecocardiograma. Não era nem tanto pela pressão. Você tá entendendo aí a coisa? Você tá entendendo aí? E eu acho que isso não é uma coisa que você tem que se enganar, né? Acho que isso é uma coisa muito grave. Você já pensou se eu fizesse a quimioterapia, gente, e me desse uma coisa pior? Que foi isso que o médico me explicou. Ele falou assim, ó, se você fizer uma quimioterapia com esse exame dando esse resultado, vai ser pior pra você. Em vez de te ajudar, vai piorar a sua situação. E aí, eu questionei. Eu falei, gente, mas isso não pode acontecer, né? Agora, eu não sei quem foi o médico que liberou a quimioterapia, gente. Porque é vários médicos, sabe? Não é o mesmo médico sempre. Sempre vai mudando, vai mudando. Então, eu não sei quem foi que liberou pra mim a quimioterapia. Mas Deus, naquela hora, fez a minha pressão subir. Porque é assim que eu entendo, gente. Eu não tenho outra explicação. Deus falou assim, não. Você não vai fazer. Então, Deus, acho que falou, ah, a pressão dela tem que subir pra ela não fazer. E ir pra casa e voltar uma outra vez pra fazer. Entendeu? Eu creio em Deus, assim. Eu creio que tudo é assim, gente. Eu não sei, nada muda a minha opinião. Às vezes, teve gente da minha família que falou assim, ah, e teve outras pessoas que falou, amigo, sabe? Gente da família falou assim, ah, mas não pode, porque tá demorando. Porque não sei o quê. Porque isso vai se agravando. Gente, eu sei. Você entende? Eu sei que isso vai se agravando. Só que eu não posso fazer uma quimioterapia com uma pressão altíssima e com um problema que deu um ecocardiograma. Vai ser muito perigoso. Porque isso, a quimioterapia, ela afeta, né? O coração, ela afeta a pressão, gente. Então, eu não posso fazer isso. Então, o médico falou pra mim, você tem um câncer. Você tem que tratar o câncer. Só que a gente tem que fazer tudo direitinho. Se, por acaso, você voltar com outro exame e der a mesma coisa, nós vamos mudar os medicamentos. Nós vamos fazer de outro jeito. Mas, com a sua pressão alta e com o coração, provavelmente que deve ser por causa da pressão, você não vai poder fazer, entendeu? E foi isso que aconteceu. Ele remarcou pra mim fazer um ecocardiograma dia 20, tá? Ele remarcou pra mim fazer um ecocardiograma dia 20. Gente, no mesmo dia que eu marquei o ecocardiograma, eu vou fazer... Eu vou passar com ele pra ele poder ver. Porque o ecocardiograma, você pega o resultado na hora. E aí, eu vou medir minha pressão, gente. Olha, o que que eu tive que fazer pra a minha pressão diminuir? Pelo menos por esses dias que eu tô em casa. Eu tirei totalmente o sal. Totalmente assim. Algumas coisinhas, tipo um arrozinho, quando eu quero comer, um feijãozinho. Eu coloco o sal da minha família, né? Mas não é aquele sal que eu colocava antes. Tipo, se eu colocava uma colher cheia de sal, eu só coloco um pouquinho de sal. Vocês estão entendendo? Eu não como mais fritura. Eu não como mais embutidos. Que foi tudo isso que eles me recomendaram lá. Não comer fritura. Não comer embutidos. Não engordar. Porque a médica falou... Quando você tá muito acima do peso, é tipo uma inflamação do seu corpo. O seu corpo tá inflamado. Então, aí a sua pressão sobe naturalmente. Então, gente, ó. Não engordar. Fazer caminhadas. Inclusive, no outro dia, quando eu passei mal, eu fui fazer uma caminhada. Aí que eu fiquei mais mal ainda, gente. Porque eu tava fraca. Tava assim, sabe quando você tá se sentindo fraca? E aí eu fui fazer a caminhada. Nossa, eu fiquei muito ruim no outro dia. Quase não levanto da cama. Mas, graças a Deus, tô de boa. Comer muita fruta, legumes. Não comer embutidos. Não comer salsicha. Não comer linguiça. Não comer caldo de carne. Nem mortadela. Nem presunto. Nem nada. Pouco sal. Ela falou até pra mim assim, ó. Você pode até pôr um pouquinho do seu sal na sua comida. Pra ela não ficar sem gosto. Mas não comer muito sal. É... O que mais, gente? Ela bebeu bastante água. Aí a enfermeira lá, ela falou pra mim assim, ó. Toda vez que você vim fazer a quimioterapia, três dias antes, ela falou que isso tá dando certo com bastante gente que tem pressão alta, como eu. Três dias antes, você tira totalmente o sal. Tira todo o sal da sua alimentação. E bebe bastante água. Ela falou que a pressão abaixa bastante e aí as coisas dão certo. Então é isso que eu tô fazendo. Ó, hoje é segunda-feira, eu comi um pouquinho de arrozinho, feijãozinho, um pouquinho de sal e uns legumes que eu fiz sem sal. Aí quando for lá pra sexta-feira ou quinta-feira, eu já começo a comer totalmente sem sal, gente. É ruim? É. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Ainda mais a gente que sempre foi acostumada a comer com muito sal, muito peipeiro, muito caldo quinoa, né? Muito isso. Gente, não é bom. Mas é assim, é um mal necessário. Um mal bem necessário, entendeu? E aí eu vou fazer isso, vou três dias antes, sempre, de todas as minhas quimioterapias, eu vou ter que tirar totalmente o sal. Gente, não pode beber suco de caixinha. Não pode beber suco de saquinho. Não pode beber nada. Não pode comer pão. Gente, não pode ir nada, nada. Mas é que nem eu falei, é um mal necessário, né? Ou um bem também, não sei. Então, é isso que eu vou fazer. Isso é um alerta, tá, gente? Eu vou deixar aqui pra vocês, amigas, que eu sei que tem bastante gente que chega no meu vídeo e comenta. Ai, eu tô passando por isso, Vivi. Ai, os seus vídeos estão me ajudando. Se você está um pouquinho acima do peso, se você tem pressão alta, se você tem diabetes também, gente, tá? O diabetes também atrapalha. E você vai começar um tratamento de câncer, você vai começar uma quimioterapia. Gente, procura equilibrar a sua alimentação. Procura fazer exercícios, tá? Procura beber bastante água. Porque, se o acaso que nem aconteceu comigo, eu não vi nenhum vídeo no YouTube explicando sobre isso. Talvez porque as pessoas que fizeram não tinham problema de pressão. Mas eu tinha e eu não sabia. E eu fui lá pro hospital, assim, um dia antes eu tinha comido uma marmita com arroz, com feijoada, com linguiça calabresa e um monte de doce. O doce também é ruim. Então, eu não sabia, gente. Eu não tinha noção nenhuma. E aí, olha o que deu, né? Deu tudo isso. Passei mal, fiquei ruim, fiquei triste também, chateada, eu e minha família. Porque a gente sabe, cada dia que passa, com uma pessoa com câncer, é ruim. Se a doença, ela se alastra. Então, o meu peito, ele tá começando a doer muito. Ontem eu, ontem, não, ontem não, ontem tá até boa. Mas, sábado, eu não conseguia fazer nada com muita dor. E tudo assim, pra mim, tem que ser de pirona. Sabe? É uma dor insuportável, às vezes. Que você, às vezes, quer pedir arrego, sabe? Mas, aí, aí, eu tomo de pirona melhor e eu consigo fazer minhas coisinhas. Aí, eu tô fazendo aquilo, lavando a louça, né? Já dei uma ajeitada na casa. Então, gente, se você tem pressão alta, se você é diabético, se você é um pouquinho acima do peso, procura equilibrar a sua alimentação. Procura comer um pouco mais sem sal. Porque o sal é o grande vilão de quem tem pressão alta. E o açúcar também, tá? Se você tem diabetes, não coma doce. Pelo menos três dias antes. Lá, eles falam, ah, você pode comer o que você quiser. Gente, não é assim, tá? Eu acho que não é assim. Não é assim que, como os médicos acham que é os oncologistas, eles não são nutricionistas. Eles são oncologistas. Então, eu acho que não é bem assim. Acho que você tem que maneirar muito nas coisas. Até pra o seu tratamento não ser interrompido. Ela até falou pra mim, como você nunca fez a quimioterapia, não vai ser assim uma coisa muito drástica você não fazer hoje, né? É claro que você tem que fazer sim, né? Pra o nódulo diminuir e tudo mais. E ela falou assim, mas se você tivesse fazendo a quimioterapia e tivesse que interromper, aí seria mais complicado, entendeu, gente? Porque tem que ser tudo certinho no cronograma que eles colocam lá. Não sei que aconteça, gente, alguma coisa que eu acho que pode acontecer, né? Alguma coisa que não dê certo. Mas o melhor pro paciente é a quimioterapia ser certinha, a radioterapia ser certinha pra dar certo, entendeu? Então, se você tá passando por esse problema, se você vai passar, se você tá fazendo exames e o exame já deu, gente, equilíbrio. Equilíbrio na alimentação, no sal, pra sua pressão tá boa, pro seu coração tá bom, pra sua diabetes tá controlada, pra você chegar lá e fazer tudo direitinho. E isso, gente, sinceramente, não é pra um dia só, é pra vida toda, né? É pra vida toda, que nem eu tava falando com a minha irmã. A minha irmã falou assim, ó, agora você vai ter que levar isso pra sua vida. Querendo ou não, né? E é verdade. Então, pela minha pressão está alta, eu não comecei o tratamento de quimioterapia. Eu estou bebendo dois, três remédios por dia de pressão, que seria o que eu não bebia antes, né? O losatana, eu sempre tive que tomar o losatana, desde quando eu tava naquele processo do coração. E agora eu estou tomando um outro também, que eu não me lembro o nome, gente. Mas eu tenho que tomar também ele um por dia. Fora o outro que eu tenho que tomar pro estômago, pra preparar o estômago pra quimioterapia, entendeu? Então, ficou assim. Dia 20, tá? Dia 20 eu vou... Coisa o... Ah, chegou aí, Filipe. Nossa, tá gravando. É. Dia 20 eu vou... Oi. Ele agora é meu exauro, porque ele tem que fazer praticamente quase tudo pra mim. Praticamente? É. Eu falei pra ele que ele... Ele falou assim, só falta eu pôr ele no tronco agora. Gente, ó. Dia 20 eu vou fazer... É... O ecocardiograma, né? E depois eu vou passar com o médico ecologista. Pra ele decidir o que que vai acontecer. Ele falou, se por acaso o seu exame der a mesma coisa, nós vamos ter que mudar o tipo de medicação. Mas, creio em Deus, né? Gente, eu tô fazendo tudo certo. Eu tô medindo a minha pressão todos os dias. É... Desde quando eu fiquei lá ruim, lá, ela veio se estabilizando. Ela fica 11, 12, né? O máximo que ela chegou foi 13. Mas não chegou mais aos 19, 20 que nem tava. Eu creio, assim, que quando a gente fica muito ansioso... Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Os meus nervos ficam assim, ó. Então, eu creio, assim, que também dá uma ajudadinha dela levantar. Mas é que nem eu falei. Três dias antes, que nem a primeira me deu as dicas. Não comer nada com sal. Não comer nada gorduroso. Esperar, ficar calminha, tomar bastante chazinho de camomila. Né? Essas coisas assim. E se acalmar, pra ver se dá certo. Então, vai ser isso que eu vou fazer, tá, gente? Isso é um alerta, né? Eu quero muito que as pessoas façam os seus tratamentos certinhos. Tá? Eu tô com a voz meia fraca, porque... Desde quando eu passei lá, eu fiquei assim, gente. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que foi muito remédio, porque ainda nem saiu do meu organismo. Tá começando a sair agora. Então, eu fico com a voz meia fraquinha mesmo. E, assim, a dor também, né, gente? Porque não é fácil, sabe? Não é... Não tô querendo romantizar nada aqui sobre essa doença. Muito pelo contrário. Ela é terrível. Sabe? Mas a dor, né? Te deixa desanimado, né? Você tem que viver tomando remédio. Mas, assim, eu creio que tudo é preparado, pelo amor de Deus. E eu creio que Deus fez um grande milagre. Já começou, né, a fazer... Quer dizer, já tem tudo programado na minha vida. Começando pela essa quimioterapia que parece que nunca vai sair, né? Mas por alguns motivos ele sabe. A gente não sabe o que fala e ele sabe o que faz. Então, eu creio, assim, se não era pra acontecer, não era, né? Ele tava me livrando de alguma coisa que poderia me acontecer lá na frente. Tratamento não é fácil, gente. Não é fácil. É um tratamento complicado e, pelo SUS, demora muito. Você fica muito preocupado, né? A dor vai aumentando. Mas eu coloco tudo na mão de Deus. Gente, coloque sua fé. Tudo na mão de Deus que... Claro que não é fácil, mas... Um dia passa, né? Um dia tudo passa. Então, ficou assim, tá, meu povo? Dia 20, eu volto pra fazer o ecocardiograma e passar com o médico. Pra, assim, se ver se a pressão normalizou. Ele falou até assim. É bom dar um tempo, né? Tipo, eu passei dia 6 agora. Até o dia 20, ele falou, é bom dar um tempo, ok? Dá pros remédios fazerem efeito. Dá pra pessoa controlar a alimentação, né? Já dá pra dar uma controlada. E, olha, continue rezando por mim, gente. Porque, olha, tá complicado. Continue rezando por mim. É um nó, assim, que parece que não desata, sabe? Mas eu sei que uma hora vai acabar. E continue rezando por mim. Pedindo a Deus nas suas orações. Eu agradeço muito, muito mesmo. Eu não quero nem pedir like pra vocês. Nada disso, não. Eu só quero que vocês olhem por mim mesmo. E coloquem nas suas orações a minha saúde. E a minha restauração. E que tudo dê certo, né? Que não fique demorando tanto tempo, assim, pra me começar. Eu sei que cada quimioterapia é uma chance de você eliminar essa doença. E depois tirar, né? Com a cirurgia e depois continuar e viver uma vida normal, né? Então, gente, olhe por mim, tá? Muito obrigada. Tem gente, é... Muita gente chegando no meu canal que tá passando por isso. É o que eu falo pra vocês. Tenha fé que tudo um dia passe, tá? Tudo passa, gente. Tenha fé. Fácil não é. Não é nem um pouco fácil. Quem falar que é fácil é mentira. Não é nada fácil. Eu vejo relatos de outras pessoas no hospital. Porque tá passando pelos mesmos problemas que você. Então, você sempre se interessa. Então, eu vejo lá que nada é fácil. Nada, tá, gente? É muito complicado. Mas passa, gente. Passa. Fé em Deus. Tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal, tá bom? E sua saúde, a minha, vai se restaurar. Então, é isso, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, vai lá e me segue. O endereço fica aqui no box de informações aqui, gente. É facinho achar meu Instagram, tá bom? Eu coloco aqui também. E eu... Lá eu mostro um pouco mais do meu dia. Eu até já tinha contado lá no Instagram essa história pras meninas que me seguem lá. Então, quem quiser ir lá me seguir, fica sabendo primeiro. Tá? As coisas. Mas eu estou bem, tá? Fisicamente, mentalmente. Com muita fé. Eu estou bem. Sinto dor, sim. Vou amenizando com os remédios, sim. Minha família me ajuda muito. Muito mesmo, gente. Muito. A minha irmã. O meu marido. Meus filhos. Os meus tios. Que moram até muito longe daqui. Sempre tá me mandando coisas no zap. Olha, vai dar tudo certo. Amigos. Isso, com certeza, ajuda bastante. As migas do Instagram. As migas do Facebook. As migas aqui do canal também. Que são sempre maravilhosas comigo. Sempre estão perguntando. Mesmo quando eu não posto vídeo. Sempre perguntam. Vivi, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Vivi, você já começou o tratamento? Vivi, eu tô rezando por você. Gente, isso não tem preço na vida. Isso não tem preço. Isso é a coisa mais maravilhosa que eu posso receber de uma pessoa. E isso não tem preço. Eu não tenho nem como agradecer. Eu já falei isso mais de 300 vezes. Mas, nessa fase da minha vida. Sério. Não tem preço nenhum mesmo. Não tem, não tem, não tem. Nada, nada. Nada, nada. Só Deus mesmo pra abençoar a vida de vocês, tá bom? E deixar vocês livres. Com muita saúde. Livre de doenças. Com muita saúde. Com muita fé. Que tudo se realize na vida de vocês, tá bom, gente? Eu espero muito ter ajudado alguém. Que assista esse vídeo, tá? E que, se puder, compartilhar com outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz. Muito agradecida, tá bom? Um grande beijo. E logo voltarei, tá? Pra dar notícias. Pra ver tudo que aconteceu, tá, gente? Logo voltarei, em nome de Jesus. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um grande beijo no coração de todos, tá bom? Ó. Tchau.